Luiz e Rei, você pode curar sua vida? Parte 2, capítulo 5. O que fazemos agora? Vejo meus padrões e opto por fazer mudanças. Decidi mudar. A essa altura as pessoas reagem de forma diferente. Uns erguem as mãos em horror diante do que podem chamar de bagunça de sua vida, outros desistem de tentar lutar. Outros ainda ficam com raiva de si mesmos ou da vida e também desistem. Desistir significa dizer, é inútil e impossível fazer mudanças, por isso não adianta tentar. E mais, continue do jeito que está. Pelo menos você sabe como lidar com esse sofrimento. Você não gosta dele, mas é seu conhecido e você só espera que não vá piorar. Para mim, a raiva habitual é como ficar sentado num canto com um chapéu de burro na cabeça. Isso lhe parece familiar? Algo acontece e você fica com raiva. Outra coisa acontece e você fica com raiva de novo. Mais uma coisa acontece e você volta a ficar com raiva. Porém, nunca vai além do que ficar com raiva. O que adianta isso é uma reação tola desperdiçar energia apenas em ficar com raiva. Também trata-se de uma recusa em ver a vida de uma maneira nova e diferente. Seria muito mais útil perguntar-se como você está criando tantas situações que o enraivessem. Em que você está acreditando que causa todas essas frustrações? Quanto mais se entrega a raiva, mais cria situações que o enraivessem. O que o faz ser como o bobo da classe que fica de castigo num canto com o chapéu de burro na cabeça. Este parágrafo despertou em você sensações de raiva? Ótimo. Acho que acertou no alvo. Já é algo que você poderia se dispor a mudar. Tome a decisão de estar disposto a mudar. Se você quer mesmo saber o quanto é teimoso, analise a ideia de estar disposto a mudar. Todos queremos que nossa vida se modifique, que as situações fiquem melhores e mais fáceis, mas não queremos ser obrigados a mudar. Gostaríamos mais que eles mudassem, mas para que tudo se modifique, precisamos mudar por dentro. Temos de mudar nosso modo de pensar, nosso modo de falar, nosso modo de nos expressar. Só então acontecerão as modificações externas. Esse é o passo seguinte. Já estamos a par do que são os problemas e de onde eles vieram. Agora é a hora de estarmos dispostos a mudar. Sempre tive um traço de teimosia no meu interior. Mesmo atualmente, quando decido fazer alguma modificação em minha vida, às vezes essa teimosia sobe à superfície e minha resistência em mudar o meu modo de pensar é bem forte. Posso temporariamente ficar indignada, enraivecida e instante. Sim, isso ainda acontece comigo depois de todos esses anos de trabalho. É uma de minhas lições. No entanto, agora, quando isso ocorre, sei que estou atingindo um importante ponto de mutação. Sempre que decido fazer uma mudança em minha vida, deixar ir alguma coisa, preciso mergulhar mais fundo dentro de mim para conseguir. Cada velha camada deve ser removida para ser substituída por novos pensamentos. Algumas vezes é fácil, em outras é como tentar levantar uma rocha com uma pena. Quanto mais tenazmente me agarro a uma velha crença, quando digo que quero fazer uma mudança, mais sei que é importante para mim livrar-me dela. E é só aprendendo essas coisas que posso ensinar aos outros. Creio que muitos mestres realmente bons não vieram de lares alegres, onde tudo era fácil. Geralmente foram criados no ambiente de dor e sofrimento, e foram removendo as camadas até atingirem o ponto de onde agora podem ensinar os outros a se libertar. Muitos grandes mestres estão continuamente trabalhando para deixar irem embora ainda mais, para remover camadas de limitações cada vez mais profundas. E isso se torna uma ocupação para a vida toda. A principal diferença entre o modo com que eu costumava trabalhar para soltar minhas crenças e o modo como faço agora é que atualmente não tenho de ficar com raiva de mim mesmo para agir. Não escolho mais acreditar que sou uma pessoa má, só porque descubro algo mais para mudar dentro de mim. Faxina O trabalho mental que faço hoje em dia é semelhante a uma faxina na casa. Entro em todos os meus cômodos mentais e examino os pensamentos e crenças dentro deles. Alguns eu amo, por isso dou-lhes brilho e polimento para torná-los mais úteis e belos. Outros noto que precisam de conserto e restauração, e cuido deles da melhor maneira no momento. Outros ainda são como jornais e revistas velhas, ou roupas que não servem mais. Estes eu jogo no lixo e esqueço deles para sempre. Não é necessário eu ficar com raiva ou sentir que sou uma pessoa má por fazer isso. Exercício Estou disposto a mudar Vamos usar a afirmação Estou disposto a mudar Repita com frequência Estou disposto a mudar Estou disposto a mudar Toque a frente do pescoço enquanto diz isso Esse é o centro energético do corpo onde ocorre a mudança Tocando a frente do pescoço, você está reconhecendo o processo de mudança Esteja disposto a permitir que as mudanças aconteçam quando surgirem em sua vida Tome consciência de que onde você não quer mudar É exatamente a área onde mais necessita mudar Estou disposto a mudar A inteligência universal está sempre respondendo aos nossos pensamentos e palavras As coisas definitivamente começarão a mudar à medida que você for fazendo essas afirmações Muitos modos de mudar Trabalhar com minhas ideias não é o único meio de eu mudar Existem muitos outros métodos que funcionam igualmente bem No final do livro eu dou uma lista das muitas maneiras que você poderá usar para melhorar seu processo de crescimento Pense em apenas algumas delas no momento Existe a abordagem espiritual, a abordagem mental e a abordagem física A cura holística abrange corpo, mente e espírito Você pode começar em qualquer uma dessas áreas Desde que se proponha a mais cedo ou mais tarde incluir as outras Alguns começam com abordagem mental e procuram terapia ou workshops Outros iniciam trabalho na área espiritual com meditação ou preces Quando você se propõe a fazer uma faxina em sua casa Não importa realmente por qual cômodo vai começar Apenas escolha a área que mais o atrai As outras viram quase por si mesmas Pessoas que não se importam com sua própria alimentação E iniciam o trabalho no nível espiritual Muitas vezes se veem atraídas pela nutrição balanceada Encontram um amigo, um livro ou uma aula que fala no assunto E que os faz compreender que o que ingerem tem muito a ver com o que sentem e aparentam O fato é que um nível sempre leva a outro quando existe a disposição de mudar e crescer Eu pessoalmente dou muitos poucos conselhos sobre nutrição Porque descobrir que os vários sistemas não são bons para todos os indivíduos Todavia, tenho uma lista de bons profissionais no campo da holística E envio clientes a eles quando vejo a necessidade de conhecimento nutricional Essa é uma área em que cada um deve encontrar seu próprio modo Ou procurar um especialista que o submeta a testes específicos Muitos dos livros sobre nutrição adequada foram escritos por pessoas que estavam doentes E inventaram o sistema que as curou Sua intenção é ensinar a outros os métodos que usaram No entanto, cada pessoa é uma pessoa Por exemplo, a dieta macrobiótica e a do crudivorismo são duas abordagens nutricionais completamente diferentes Os crudívoros nunca cozinham nada Raramente comem pão ou cereais E tomam o maior cuidado para não comer frutas e verduras na mesma refeição Além disso, jamais usam sal O pessoal da macrobiótica cozinha praticamente toda a sua comida Tem um sistema diferente de combinação de alimentos e usa muito sal Essas duas dietas funcionam Essas duas dietas já curaram organismos Todavia, nenhuma das duas é boa para todo mundo Minha abordagem nutricional pessoal é simples Se cresce, coma Se não cresce, não coma Tome consciência do que você come É como prestar atenção a pensamentos Também podemos aprender a prestar atenção ao nosso corpo E aos sinais que surgem quando comemos de formas diferentes Limpar a casa mental depois de uma vida inteira se entregando a pensamentos negativos É semelhante a entrar numa boa dieta depois de uma vida inteira que se passou ingerindo a comida errada Tanto uma como outra podem criar crises antes de surgir a cura Quando muda a dieta física O corpo começa a tirar fora todos os resíduos tóxicos acumulados E geralmente a pessoa se sente muito mal por alguns dias O mesmo acontece quando se toma a decisão de modificar os padrões de pensamento A situação pode parecer pior por algum tempo Lembre-se por um instante do fim de um jantar de Natal Tudo já foi comido e chegou a hora de limpar a forma onde foi assado o peru Ela está toda queimada, engordurada e com crostas Então colocamos água e detergente dentro dela E a deixamos de molho por algum tempo Então começamos a raspar a forma Agora é que está mesmo uma sujeira Parece pior do que antes Porém, se começarmos a arear com vontade Logo teremos uma forma tão limpa como se fosse nova O mesmo acontece quando se trata de limpar um padrão mental seco e encrustado Quando deixamos de molho coberto de boas ideias A sujeira acaba subindo a superfície Usando mais novas afirmações Logo estaremos limpos de qualquer velha limitação Exercício Querendo mudar Então decidimos que estamos querendo mudar Eu usaremos todos os métodos existentes que possam funcionar para nós Deixe-me descrever um dos que eu uso comigo mesma e com outros Primeiro, olhe no espelho e diga a si mesmo Estou querendo mudar Note como você se sente Se estiver hesitante, resistindo ou simplesmente acha que não quer mudar Pergunte-se por quê A que velha crença está se agarrando? Por favor, não se repreenda Só perceba qual é ela Aposto que essa crença tem lhe causado um bocado de encrencas De onde será que veio? Você sabe? Quer saibamos ou não de onde ela veio Vamos fazer algo para dissolvê-la agora mesmo Volte para o espelho E olhando bem no fundo de seus olhos Toque o centro do pescoço e diga em voz alta dez vezes Estou querendo deixar ir toda a resistência O trabalho com o espelho é muito poderoso Quando crianças, recebemos a maioria das mensagens negativas de outros que nos olhavam bem nos olhos Talvez sacudindo um dedo para nós Hoje, quando a maioria de nós se olha no espelho, diz algo negativo Quer criticando sua aparência, quer menosprezando alguma atitude Olhar-se bem no olho e fazer uma declaração positiva sobre si mesmo É, na minha opinião, o modo mais rápido de se conseguir bons resultados com afirmações Na infinidade da vida onde estou Tudo é perfeito, pleno e completo Agora escolho com calma e objetividade Ver meus velhos padrões E estou disposta a fazer mudanças Sou receptivo, posso aprender Estou querendo mudar Escolho me divertir enquanto faço isso Escolho reagir Como se eu tivesse encontrado um tesouro quando descubro algo mais para soltar Vejo-me e sinto-me mudando momento a momento Os pensamentos não têm mais poder sobre mim Sou o poder do meu mundo Opto por estar livre Tudo está bem no meu mundo